Vamos lá agora com esse cidadão aqui? Vamos falar sobre o evento que vai acontecer? O nome dele é o meu amigo Adriano. Tudo bem? Primeira satisfação, viu, irmão? Adriano, vamos falar sobre esse grande evento que vai acontecer na Barra, é isso? É, a Feirinha da Ilha. A Feirinha da Ilha. O que a Barra tem? Vamos ver o que a Barra tem. Fala sobre esse evento, por favor. A gente vai apresentar lá uma série de serviços e produtos da terra, o local, né? Pra poder aí alavancar a divulgação do que a Barra tem. Artesanar, tudo. Pra todo o Brasil, pra todo Aracaju. Então as pessoas que queiram participar lá, que moram... Amanhã a partir das 13 horas até as 22 horas. Até as 22 horas vai ser uma feira. Uma feira, você pode ir lá tirar foto comigo, com a gente, todo mundo lá. Ô, rapaz, que bom, viu? Quero ver, tá? É bom pra quem é turista também. Na Barra dos Coqueiros. Com certeza. Uma cidade que eu gosto muito. E dizer a vocês que não deixe participar amanhã desta feira. É em prol de todos. É a forma de conta. Mostrar o que tem de potencial a Barra dos Coqueiros. A verdade é essa. Adriano, e se alguém quiser participar dessa feira? Ainda tem vaga ainda? A entrada é gratuita. No máximo, você pode doar um quilo de alimento, só de forma... Simples. Não perecível. Só isso. Então isso. A que horas começa? Às 13 horas. Vai até às 22 horas. Amanhã, a uma da tarde, até... Vai ter atração cultural e tudo mais. Tá bom, Adriano. Eu quero desejar sucesso. Um abraço a todos que fazem a Barra dos Coqueiros, nosso prefeito também da Barra. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado aí, viu?